Agindo Deus, ninguém pode impedir Minha vida é dele, andando com ele eu vou prosseguir Agindo Deus, ninguém pode impedir Quando ele ordena a tristeza vai embora e o mal tem que sair Agindo Deus, ninguém pode impedir Minha vida é dele, andando com ele eu vou prosseguir Agindo Deus, ninguém pode impedir Quando ele ordena a tristeza vai embora e o mal tem que sair O Deus que eu sirvo, ele pode mudar sua história Tirar você dessa vida de angústia, tristeza, dor e solidão Se ele ordena para a terra o sol e a lua Se ele manda o inimigo, obedece, se curva e cai E a vitória é sua Agindo Deus, ninguém pode impedir Minha vida é dele, andando com ele eu vou prosseguir Agindo Deus, ninguém pode impedir Quando ele ordena a tristeza vai embora e o mal tem que sair Sai, sai, todo o mal vai embora Sai, sai, em nome de Jesus agora Sai, sai, todo o mal vai embora Sai, 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 em nome de Jesus agora O Deus que eu sirvo, ele pode mudar sua história Tirar você dessa vida de angústia, tristeza, dor e solidão Se ele ordena para a terra o sol e a lua Se ele manda o inimigo, obedece, se curva e cai E a vitória é sua Agindo Deus, ninguém pode impedir Minha vida é dele, andando com ele eu vou prosseguir Agindo Deus, ninguém pode impedir Quando ele ordena a tristeza vai embora e o mal tem que sair Sai, sai, todo o mal vai embora Sai, sai, em nome de Jesus agora Sai, sai, todo o mal vai embora Sai, 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 todo o mal vai embora Sai, sai, todo o mal vai embora Sai, sai, em nome de Jesus agora Tchau, tchau.